Música Fala gurizada Fpenatana Bom, mais um vídeo de Custom Zombies aqui Na verdade, mais um vídeo, entre muitas aspas Tendo em vista que a gente não faz faz bastante tempo, aliás Com o Sr. Gabe Moura aqui, que já é... Uma participação recorrente do canal Já participou nos 3, 4 vídeos Eu acho, né? Ou uma live, não sei Por aí, por aí Corrente, olha só Que menino que fala bonito, hein? Excelente, mano É uma dicção de outro planeta Que tem que ser bem... Não é forçada, tá? Assim que eu falo, 24 horas por dia Nem um pouco forçada Ó, eu peguei aqui duas peças Eu acho que uma delas é do escudo e a outra peça Eu não reparei e eu joguei mais nada Pessoal que tá assistindo o vídeo aí, soubesse o que o Natal acabou de fazer Vocês não iriam falar tão bem dele assim, né? Tô avisando já Meu Deus do céu Essa coisa que eu acabei de fazer é só pros foda do canal mesmo Que acompanham todas as lives Mas sim, todas mesmo Você tá 24 horas por dia com o canal aberto Porque... Deu 40 Aí caiu no round 1 Esse é o jogador de zone que vocês estão vendo aí Eu não tenho nada pra falar, velho Esse dia tá cada vez melhor Ai, ai, ai O que que é isso aqui? Pareceu uma coisa O que tu tinha achado ali? Uma pecinha? Sim, eu peguei uma pecinha e peguei um pedaço do escudo de osso Que é aquele da Goroth Grove E aqui tem uma pá pra pegar Quer pegar? Vou pegar Vai, é hora, hein? Vai ser troll Tira o zumbi aí Não parece que é ctrl-v, ctrl-c, ctrl-v da hora Tem uma peça de energia aqui Ah, não Não é uma peça É ligar a energia mesmo Ai, queda de frame Fodida PC merda Caralho É Não, sempre quando liga a energia Da queda de frame Não tô vendo pra nenhuma aqui Ué? Não? Mas aí entre as duas portas Tipo aqui, ó Ah, acho que eu peguei Ou, sei lá Devo ter que pegar Tava bem aqui Ou você já pegou sem querer Não, não peguei Pelo menos no HUD não tá mostrando nada No meu HUD não mostra Ah, tá comigo Tá comigo Tô vendo a pá aqui no HUD Ah, beleza Aí é o corredor com todos os perks aqui É o que vai acontecer no GO4, né? Depois dessa notícia aí De poder escolher onde os perks vão ficar, velho Foi a primeira coisa que eu pensei É, deixa eu... Rapaz, que porra é essa aqui? Vem cá É uma aeromoça morta Com um bilhete de suicídio do lado Ah, esse motorzinho barulhento Bar Não conheço essa arma Não conheço Bom, gurizada O que acontece é o seguinte O que que tu achou aí? Ó, achei mais um pedaço do escudo aqui Tem um... Tem um... A cabeça do dragão Ah, achei outra parte aqui, ó Não dá pra ver O mapa é meio escuro, né? É, dá Vê se consegue enxergar aqui Que essa porra aqui É uma... É tipo... Não sei se é isso aí Parece uma garrafa, velho Sei lá, parece... É, então não sei se é garrafa Eu sei que tá dentro desse... Aí, pega Aí a garrafa mesmo Ó, essa aeromoça aqui Tem umas 35 dela aqui pelo mapa Que eu já vi outra lá no fundo Só que essa aqui não tem bilhete de suicídio Eita, porra Ah, tá... Tá bem, né? Tá bem mortinha pra mim Que que é isso aqui? Foró Nade Ah, o perk novo Acho que era o Jugger Nog Com duas moças do lado Ah, tô... Eu tô excelente Esse é o... Natan tá numa brisa Hoje aqui tem outra parte, ó Qual que é? Será que é o... Nandelabro? Pega Não Nossa, era um negócio do lado dele ali Eu não vi o que que era Também não Consegui ver Ó, rituais dos antigos Ah, tá Até o Origins, né? O noob de Origins Tentando entender Isso aqui Ó, os challenges Tá, porra que tem pra caralho Já deu pra ver Ah, aqui tem outra pá, ó Beleza Agora os dois tem pá Pra mim no... Meu Deus do céu No meu... No meu... Inventário não aparece... Escudo full No meu inventário não aparece que tu tenha pá É do lado do seu... Já cavou em algum lugar? Eu sou a tua ação, eu acho Achei, achei uma escavação aqui, ó Sim, sim, pra mim tá mostrando a minha Mas não tá mostrando a tua A doze Mas eu achei uma escavação ali Mas ele não... Aqui tem outra Ele apertou pra cavar Mas não veio nada Vem cá Olha, tá bugado isso aqui, ó Vem cá, ó Ah, agora foi Eu tive que apertar três vezes pra ir Caralho Aqui, ó, outra, ó Tenta cavar aqui Vê se vai de primeira Ó, tá vendo? Ah, alguns tem que cavar mais de uma vez É isso mesmo É, ó Tô cavando também Tá, mas aí... Vai, porra! Eita, porra! Ah, eu sei nem porque eu corri, né Se era tua escavação Não, eu acho que... Tá Nós dois estávamos escavando Perigoso É, pois é Pela e grosso, ó Aqui... Vamos ver se tem que encher essa caixinha aqui já Pra começar enchendo logo no... Nos primeiros rounds Tem isso em um sistema Mas acho que dá pra se virar Tem bastante Encher a caixa que mais tem, ó Ó, como eu tava explicando antes Gurizada que tá vendo o vídeo Ah, eu parei de fazer custom zombies Principalmente por problemas do meu mouse antigo Que era bem problemático Era só pra me deixar irritado mesmo Tava impossível de jogar E agora que eu comprei um novo de fio Ainda tá meio merda Mas principalmente pela minha posição, né Eu tô sentado de um jeito Que o mouse tá meio alto E dificulta um pouco a locomoção Mas agora não tem as lagadas no mouse Então, dá pra jogar Eu fiz uma votação na aba comunidade do YouTube Pra quem não sabe Como canal já... Acho que 10 mil inscritos Já temos a disponibilização da aba comunidade E lá eu fiz umas enquetes perguntando Que tipo de vídeo vocês queriam E surpreendentemente Custom Zombies foi a mais votada de todas de longe Então vamos voltar Com vídeos de custom zombies Frequentes no canal Assim espero Alguns com participações especialíssimas, né? Como a desse menino sexy Que tá aqui com a gente hoje E... Gostaria de chamar mais gente Pra participar E algumas eu acho que eu vou fazer solo mesmo Mas a ideia é Manter certa frequência de vídeo De custom zombies E em alguns casos Até uma live, né? Vocês podem dar sugestões nos comentários Caso vocês tenham algum mapa Que vocês queiram que eu jogue E que eu não tenha visto, né? Porque... Por exemplo Tem alguns mapas que foram jogados já Por youtubers gringos Ou brasileiros Que eu acompanho, né? Daí você assistir Já ter assistido e jogar o mapa Não é a mesma coisa Acho que acaba não sendo tão divertido assim Como por exemplo aquele... Aquele mapa chinês lá Ou Kiyasuru Japonês E eles lá eu não... Aquele mapa é foda pra caralho É foda, né, mano? Fiquei tão triste De ter assistido ele completo É que eu vou te dar o conselho Na real eu vou comprar a arma Mas tem Galvan Knuckles aqui, ó Foda é o cara juntar 6 mil pontos Isso aqui vai até a round 13, né? É, eu vou aproveitar Que eu tirei uma arma no... Ah, tem uma escavação aqui, ó Eu acho que quando é pra acabar Aqui tá aparecendo de novo É pra vir granada, velho Porque quando eu cavei e veio essa arma Foi só uma cavação, velho Muito estranho Ah, nasceu um zumbi aqui Na cavação Nossa, tem spawn de zumbi em cima da caixa aqui Ah, mas 5 copy é ser da hora de jogar mesmo O Charlie tá sugerindo O que copy? Aproveitar pra pegar esse hype 5 5 no B1? É Verdade, cara Jogar pra aumentar o hype pro jogo 4 Foda que o bagulho é retrocompatível no Xbox 360, mano Se esses viados não fosse tudo Sony Steam, mano A gente tava todo mundo jogando junto Você não, né? Você joga no PC Você é inteligente, mas... Não, eu... Ah, mais ou menos Eu me fodi, né? Porque no Xbox tem um negócio de retrocompatibilidade No PS4 agora lançaram os mapas exclusivos lá E no PC se foda, né? E no PC não tem porra nenhuma Tem custão zumbi, né? Ah, no PC é mais delícia, mano Gráficos custão zumbi Ah, tem custão zumbi Não tem... É, não dá pra reclamar tanto assim Mas, velho Sabe o que eu tô achando? Eu acho que é possível Ah, vou montar o escudo, né? Não, falta um pedaço ainda O que é possível Por mais meio surpreendente que seja De bobo, talvez Inocente Pode ser que não haja mais Ah, achei um pedaço Acho que é uma maleta Talvez não haja mais A exclusividade temporária De lançar DLC no PlayStation 1 Porque os caras foram na E3 Tiveram coisa de O Black Ops 3 apareceu com aqueles mapas lá Que vai ser pra quem fizer a priori do HBO 4 E não falaram nada sobre Tipo, DLC 1 no PlayStation, mano Muito estranho isso aí, hein? Muito esquisito Mas o Wonder Woman É meio que... Não sei se tá meio que... Como é que a palavra Tá meio que... Subentendido, tá ligado? Que vai ser... Mas estranho mesmo Cara, eu se fosse dar um palpite Eu... Sim, uma opinião meio boba Que nem eu falei Eu acho que não vai ter Mais exclusividade temporária Mas eles vão ter a parceria Com a Sony De algum jeito ainda Talvez eu lançar Conteúdo exclusivo Mas ia ser mais... Nossa, PK Punch Não, ué Como assim? Mas que... Ué... Ué... Ah, mil conto Mil conto, PK Punch Ah, isso Eu ainda não vou fazer o meu Tá, mas só tem essa área então no mapa, né? Não tem mais nada Ah, eu não vi se tinha mais alguma coisa pra abrir É, não Ah, por isso que essa caixa tá demorando tanto pra encher É, velho Ó, aqui dá pra mandar o escudo, ó Tô montando o escudo aqui pra gente E o escudo... É Eu ia falar que o sangue do zumbi tava demorante pra acabar Essas duas outras mesas aqui são pra construir alguma outra coisa Eu já peguei mais de uma peça de alguma coisa que eu não sei o que é Mas aquelas duas que você pegou também E tá faltando, acho que uma de cada Então, eu vou destruir Tomara que não tenha uma peça de pegar escavando Não tem mais nada pra abrir mesmo É que você tem todos os perks aqui, né? Esse negócio de cavar Porque o mapa é aqui mesmo Achei da hora esse perk aqui, mano Bonitão Witches of the Ancients Tuffbrill Ah, tem um pedaço aqui, ó Acho que eu já vi em algum mapa Não lembro o que que é O que que é isso? Uma cabeça? Não, é um... Não sei, velho Um... Cantil? É, uns objetos estranhos Eu acho que agora já dá pra construir Uma das coisas Vamos lá ver Eu vou ficar nessa outra caixa aqui Pra gente alimentar mais rápido, então Tá Eu não sei se isso aí é só de challenge Ou se ela alimenta também Aí, vem cá Dá pra fazer esse Liquifier Quer pegar? Pode ser Rapaz, o Liquifier aqui é curioso Então Bem que eu queria die-rise no BO4, hein Só falando assim Puta, cara Sabe que a gente fala mal no mapa Mas eu gosto tanto Filha de uma puta Aí, trocou a arma Nossa, velho Mas também instantâneo o bagulho Parabéns Parabéns Agora não dá pra ficar mais lá Ficar aqui com você Ai, ai Eu vou aproveitar Se eu quero ver uma coisa Vamos ver se tá sincronizado ainda Um Dois Três Como é que agacha? Quatro Ih, cara Cinco Seis Tá sem caixa Espero que esteja Exercícios nos zombies Dois Ó, o cachorrinho Aproveitar pra procurar a peça Meu Deus Não Aí vai morrer pro dog Aqui é só apertar pra mirar Não, vai segurando Deixa eu testar o que faz Pra aproveitar que vem o Max Z Eita, eu vou quase morri Usando essa porra Ah, dá pra dar no scope também Tô aqui de bobeira Tô sem jig ainda O cachorro dog morre nesse O cara não morre na porra De fato, não sei onde tá a última peça Eu acho que vai ter alguma coisa Que a gente vai conseguir Pra pegar essa peça Tipo, abrir uma porta Depois de alimentar a caixa Ou a gente vai Vai Pegar a escavando, né Ah, já sei porquê Tá muito estranho essa escavação Já sei porquê Já sei porquê a escavação Tá assim É pra segurar A gente tá apertando Nossa, sério? Aham Eu segurei Daí foi Olha o jogo trolo que sabe Caramba, essa caixa aqui Tá mais Com mais homem que eu, velho Eita porra Caralho, que susto a porra Nasceu o Shrink aí, ó Ah, fodeu então Ah, e nasceu o Brutus também, velho O Shrink já foi Quem que é o Shrink? Shrink, mano É do Shangri-La Ah, porque é o nome em inglês, né? Dos boss homens do Shangri-La Você é fino Você fala inglês o bagulho Eu sou burro Mas é que Eu sempre joguei jogo em inglês, caralho Eu nunca Não tinha dublado Do PC É, o B1 também não tinha É verdade Acho que tá, é Eita, mas eu quero entender Ah, o Brutus não foi Por causa da caixa Eu achei que a caixa tinha acabado Pelo amor de Deus Ai, meu Deus Foi, foi, foi Def machine mesmo Def machine mesmo Pô, meus amigos Mas round 6 Round 6 Nesta speed Vamos deixar claro Que o Natan caiu no round 1 Só pra, né, lembrar Só se o pessoal do vídeo Esqueceu aí Será que dá pra pegar a lupa lá? Oh, meu Deus Eita, olha aqui Tem Ragnarok aqui, ó Você não tá com o Pack-a-Punch também? É aquela O Perk? O Pack-a-Punch Tô, tô Eu fiz antes Na STG Será que tá fazendo As Lick-Fire Com o Zumbi aí Nossa, fazer o Pack-a-Punch Na Lick-Fire What the fuck? Pega, pega, pega Pega, pega É o que eu tenho Nossa, Lick-Fire MK2 Deixa eu ver Não dá Eu não consigo pegar A Ragnarok Ah, ficou bonita, mano Pior que eles fizeram Tipo, bem accurate Mesmo, né Bem accurate Vamos lá Eu tô falando Os inglês Deixa... É, eu quero ver Vamos ver se dá pra pegar a luva lá Aquela caixa lá Aquela caixa acho que é só das recompensas Será, mano? O que a gente fez dessa caixa E o que veio além de... Ah, velho Que que é isso? Ah, sai fora, velho Ó, presente Cadê esse napalm, velho? Tá aqui, eu comigo Eita, porra Eu achei que eu ia chegar perto E escudir agora Ele escudiu em cima de mim É, porque eu matei ele Eu acho Vai Sangue de zumbi Nossa, eu tô... Ah, não Ah, entrolou, velho Hummm Bagulho é o amaterasso aqui Essa porra não acaba Tá com arma bosta ainda Já comprou alguma Eu tô só com uma caixa Vamos deixar um nesse aqui Deixa eu tentar fazer um crawler Eita, aí matou o zumbi Eu tô até fazendo crawler Joga uma granada aqui Como que é V, né? Pra mim é V Oi Cagado, é V Coordenado, coordenado Aí, ó Segurei e foi Nossa, que viagem A gente tava apertando o bagulho Vamos ver a recompensa aqui, ó Veio um zumbi É a luva Mas já veio Como assim? É Só que a gente vai ter que fazer o upgrade E dala também É a luva do socão poderoso? É Ela mesmo Jogar Naruto aqui Tem uma porta Que eu estou muito curioso Pra saber se abre Ah, não Aqui vem Ué? Mais uma recompensa? Não Não, não Acho que é bug mesmo Acho que por enquanto É só essas mesmas Será que estão os acabadíssimos aqui? Caralho, é a música Tô escutando? Tava, tava, tava Pior que tava Música do Perk é muito louca Música meio clássica aqui Mas eu não sei Acho que... Né? Aeromoça daqui ainda, mano Duas Aeromoça gêmeas é sacanagem também Não, mas tem uns caras atirados aqui, meu morto também Ó, aqui nessa salinha E ainda tem essa coisa pra construir aqui atrás Que a gente não conseguiu ainda Tá faltando uma festa Additional parts required É verdade, é Eu tô achando que é escavando Vou deixar um no próximo E curar que ele Ó, nasceu o Shrink de novo Balista Ah, nasceram dois O Shrink é o gritante Nossa, velho Tá comigo aqui Agora que eu percebi E eu acho que o modelo dele Tá diferente Não tá? Ou ele é assim mesmo? O que tinha vindo comigo ali Pelo menos parecia tal mesmo Aqui dentro deve ter alguma coisa Não pode ser Tem um aqui que tá fechado Vou pegar uma granada ali dentro A música é o... O Shielabu falando Just do it É a música de fundo Caralho, que viagem da porra Fazer um crawler ali Essa porra aqui na Rússia Não é o hino da Rússia? Sei lá, velho Não é o hino da Rússia comunista Isso aqui, não? Ah, alguém nos comentários vai saber Eu já vi uns malucos Que é viciado em Rússia comunista Falando aí Aqui no... Mas o que é que é isso? Mas duas aeromossas idênticas Ali dentro, cara Não tinha mais modelo Pra pegar, não? Ih, fodeu Matei o crawler Tem outro, eu acho Vamos tentar encontrar Essa porra dessa peça aí agora Tá, esse pronage aqui Tá com o hino do... Ah não, o Deadshot tá atrás Eu falei que tava com o hino do Deadshot Dequiri Eu vou... Tô curioso pra experimentar Um desses dois perks novos, hein? Eu vou comprar o mais caro Ah, os dois são dois mil Tuff real, velho Eu acho que ele quer jogar 5, 5, 5, 5 Nunca vi alguém gostar tanto de 5, velho Curiosos ganhados Gostar nada, hein? Vocês tem BO1 no PC? Iá Ele tem também? Eu não tenho BO1? Acho que tem Cara, se vocês toparem jogar 5 E o BO1 não tiver caro Inclusive eu acho que isso tá caro pra caralho Porque, né? É COD Eu acabo comprando, mano É Tem que ver quanto é que tá Eu não sei quanto é que tá na Steam COD é difícil entrar na promoção, tá ligado? Ó, escavei Será que a última peça vai vir escavando? Tipo, que nem Horus Depois de escavar tanto tempo Começam as coisas a ir mais raras Aí vem a peça Eu acho que é isso que vai acontecer, mano Que não tem como a gente não ter encontrado, né? Tem pouco lugar pra ver aqui E como que eu uso a Ragnarok? Eu não consegui pegar ela Eu também não Agora que eu perdi Ah, não consegui sim Ele não tinha dado a animação só É, o meu não tá ali embaixo Tá, tá na Elator Só tá sem som Mas puxa 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 a arma especialista que ela vem Só puxei ela Mas qual que é o botão? Eu nunca joguei Ah, o meu é X Mas eu acho que é Q Tenta Q X muda de arma Q É Q Aí, ó ZM, nossa Aparece até um nome Nos arquivos do jogo Do negócio ZM, underline Castles Underline Sim Às vezes um negócio bugado Alguma sugestão? Dinheiro Tá ótimo Achei Nossa, mas olha onde tava Ah, não Olha onde tá Não peguei ainda É um motorzinho Ah, caralho Pior que tava grande Aqui na nossa frente Né Quer construir? Não vai dizer que ainda tem Ah, tá Blunderget Constrair aí Ah, pai Isso aí tu pega então Mas é nóis então Ué Blunderget Convert Blunderget Into Ascent Get Tem que pegar lá na caixa Ah, beleza Achei que era um negócio Pro sereno Filha da puta Eu fazia uma caixa só Porque eu não fiz nenhum É o que não Pra gastar Daí vem a Blunderget De primeira O Hell's River Tá na caixa Interessante Eu quero experimentar Um desses perks Qual deles você acha Que é o mais foda? Porque só dá pra pegar Quatro perks, né? Ah, eu não sei Eu peguei os quatro Que eu conheço Por enquanto Ah, na parte O Napalm Ué O Napalm respalma Véi What a fuck Que tá acontecendo Ah, eu vou morrer Véi Ele tá vindo pra cá Não, mas tem Tem vários, véi E ele tá invisível Como assim? Como assim invisível? Pra mim Pra mim ele tá invisível Ah Esse tempo todo Ele tá invisível Por isso que eu tô enxergando ele Fudeu muito Ah, agora eu vi Caralho Podia ter matado os umviso aqui Esse fogo do Napalm Me fudeu Eu tive que dar volta No corredorzinho ali Ah, merda Nossa, véi Eu sou meio ruim o PC Perdoa Ai, caralho Tô tentando aqui Try my best Ai, caralho Vai Vai Vai, porra Isso, fogo do Napalm Tá no caminho Vambora Vambora Let's go O Napalm tá vivo ali atrás ainda Meu Deus Tem outro Napalm Ó, vou pegar o Idoswein Depois eu pego os perks novos Oh, tô gostando desse mapa, mano Mó simples Mas gostosinho de jogar, né É, mas bem feito Tá ligado Mais um Napalm Chega perto dele E sai correndo Eu vou usar o Ragnarok Eu vou usar o Ragnarok dele Nunca usei no PC Vamos estrear Eu esqueci o Bompeg Na verdade ele tá descarregado Nossa, tá O fato é que o Ragnarok tá bugado Ele não mostra se tá carregado ou não Ah, não Não é que o Napalm apareceu agora Que a gente não matou ele Sim, mas o outro eu tinha matado Tinha um 3, velho Tinha um 3, cara Eu acho que eram 3 Pode ser 2 Ó, vou comprar um Um dos perks novos Meu Deus Só vem granada nessa porra Vou comprar esse, mano Porque tem o Hino da Rússia Comunista Então é nóis, mano Comunista é aqui mesmo O Nathan não tem BO1 ainda, Charlie Mas ele falou que ia ver de comprar Eu tenho só um no Xbox One Olha, só vem a Hino O Chanel Poderoso Peguei o Nuk 5 aí Não, graças a Deus Pegou aqui também apertadinha Acho que é até gostoso De pegar os Nuk Mas Caralho Alto, né? Caralho, ele tá muito, velho Nem tá alto, né? Olha Ah, é o Oz do AW, não é? Parece, pelo menos Ou um, sei lá Um pirata Não, pra mim é o Shrink normal Ele nasceu o Napalm também Ah, ele é assim mesmo? É porque eu não Caralho, tá nascendo muita coisa Eu não tô vendo Nem tô vendo o Napalm, velho Pra mim ele tá Ele me dá Ah, achei Tá nascendo Só vem com fogo ao redor, hein? Fudeu, fudeu Os dois estão aqui Ai, papai Para Sai daí, sai daí Sai desse lugar aí Não vai rolar, velho Ai Nossa, tá pegando muito fogo, velho Dá bem que tem um escudo Ah, mas eles são muito fortes, velho Foi, foi Ah não, um deles só Pronto, agora foi O melhor meta é chegar perto de você correndo Só que ali como eram dois, né? Era meio riscado É, mas eles tão dando bem pouco dano até Graças a Deus É, o fogo deles só que dá mais dano Eu vou ter que comprar o Double Tap, mano Eu ia comprar o outro Pork Novo Mas se só der pra comprar quatro Melhor que o Double Tap Já viu o que esse Tuffy Gru faz? Não, eu peguei ele Não entendi nada Caralho, para de gritar, desgraça Ah, ele deu um soco, velho Nossa, eu tô moscando A gente tem um soco poderoso, velho Esquece não Nossa, é verdade Será que não buga? Pra mim tá normalzinho Nossa, nasceu o Napalm aqui Morre, Napalm Morre, Napalm Eu nem sei cadê ele, mano Tô só atirando Que é um doente Ah, já explodiu ele, ó Mas tinha outro Já nasceu dois Está nascendo dois todo round Sim, e três Shrink Por que eu vou querer Stamin Up nesse mapa? Vamos ver se dá pra comprar mais de um Pork Não, não dá Porra, quatro? Sacanagem aí, hein Tu pegou qual dos novos? Só o Tuffy Gru Pegou esse aqui, o Tuffy Gru, né Vou pegar o Pro Nade, então Eu não tô entendendo o que esse Pork faz, velho Será que é pra dar mais de um? O Nade, você vai querer agradar? Olha, olha Caralho Marco-íris Mas que é isso, rapaz? Eu joguei uma Gaia Olha, olha pra Gaia Olha pra Gaia, olha pra Gaia Olha a cor dela É roxa? Azul, amarelo, vermelho Ela vai tocando de cor Dá um coverzinho aqui Eu vou fazer um papizão na minha Ah, não Aí, agora não Não, botei já Ah, não tá matando mais o Soko Nossa, fodeu Fiquei preso no canto com o Gru Não, o Soko tá matando pra mim aqui Normal, velho Tô indo aí, tô indo aí Ah, isso daqui vai ajudar Pronto Foi, foi, foi Nossa, velho Mas a Scar é muito forte Eles tem que botar a Scar L, velho No Bio 4, velho Tomara que tenha Ela é muito God, velho A Scar H nunca foi muito fã, não Quero tirar a Blunder O Gurds tá na caixa O Hells Retriever tá na caixa Não sei se tem mais coisa nesse mapa Ô, puta sacanagem Não poder beber mais de 4 breaks Tinha que ter Opção De tomar mais de 4 Tá bom, mas eu ainda quero saber O que que o Tough Reel faz Você falou que não tá matando o seu Soko? Não, acho que tinha bugado só Mas vamos ver Eu vou tentar de novo Quando vier zumbi Agora o Dog deve me matar É, o Dog tava aqui Não quando eu é o Soko, né? Eu sabia que eu caí Fiquei preso por 2 Dog, velho Caralho, pudeu Ai, não! Meu Deus, ia ser muito engraçado Eu fui... Sabe por que eu morri? Porque foi vantagem de testar o Soko no Dog E aí se tu erra o timing do Soko Te fode Ó, meu Tough Reel tá acabando Tá piscando Ué, voltou Ué, como assim? Ué Tava no fim do round Tava no fim do round Ele começou a dar umas piscadas Daí ele fez um barulho e voltou Quando começou o round Nossa, acho que eu já sei... Ah não, veio o Max Zemo agora, né? Nada a ver Esse... A granada ali Bosta Quer botar uma meta de round pra gente encerrar? Bora Nasceu o Shrink Mano, mas esse Shrink é o da Shangri-La, não é? É, a Shangri-La É, eu nunca devo ter reparado na skin dele Porque, sei lá, tá muito... Esqueci a dor de puxar o Ragnarok nas horas de aperto Ah, verdade Mano, não tô conseguindo puxar É que na Shangri-La tem a mesma coisa Que aqui tem o Napalm e tem o Shrink Qual que era o botão que você falou? Era Q? Q É, não tô conseguindo mais puxar Não tem como não ter carregado ainda Não sei se eu consigo Ah, eu consigo Não, não consegui não Ah, não Botão pra mim é diferente Sou burro pra caralho Mas não tá carregado também Não sei por que tá demorando tanto Sendo que eu já puxei a minha Fazia horas Vou tentar pegar de novo Vamos ver Nossa, apareceu outra recompensa pra mim aqui na caixa Pra mim também, é bug Não tem nada Acho que não é bug não, velho Isso aqui não é de Max Zemo? Não é bug não, não aconteceu nada Apareceram as duas Pegou um perk, ó Vamos ver o que veio Nossa, quase morri agora Ah, veio slot de perk Ah, boa Por que será que você ganhou? Slot de perk e veio uma arma Nossa, galil Aí eu vou ter que pegar Deixa eu ver Eu não, eu não Só você, velho Mas você tem que ver lá no teu HUD Se tá aparecendo Tá aparecendo um jeito aí Ah, mas eu sou animal também, né, velho? É, headshot É tipo na Origins Headshot são zombies Kill 250 zombies Gastar 30 mil pontos Provavelmente também Ah, gastar, ó Acho que o cara ganha Não dá O que é isso que tá acontecendo que os zumbis tão explodindo a cabeça? É o efeito do Shrink Tinha que fazer eles ficarem gritando Cara, mas esse vídeo eu realmente sei de Shangri-La Eu sou um... Aí não jogou de Shangri-La Eu jogo muito bom Shangri-La é um mapa difícil, cara É difícil e bonito E eu fiz o easter egg umas duas, três vezes, pelo menos Eu não sei disso No BO3 eu acho que eu só fiz uma vez No BO1 eu fiz muitas Inclusive tinha um mapa custom no BO1, cara De Shangri-La Que é uma extensão Acho que eu joguei com o Shrink Inclusive, muito bom Cara, eu quero tirar a Bunderget logo, tá? Complicado Que round você acha que a gente pode... Largar a mão? 20 20? Bora 20, então Fechar certinho Certíssimo Ou a gente podia tentar fazer todas as nossas challenges, né? Verdade, eu não sei qual que falta pra mim Pra você falta uma, pra mim falta... Ah, mas eu vou ter que fazer 115 headshots, mano Ah não É, foi tudo pra mim aqui Então eu tenho até round 20 pra tentar fazer todas as minhas challenges É isso, bora Vou precisar essa porra aqui Minha mira é excelente pra fazer headshots Cara, eu só consigo dar headshots com... Tiro sem mirar aqui no PC Não consigo mirar e dar headshots Ai, fudeu Agora, agora, aí... Vou subir escorregando aqui, ó Nossa, eu tô lascado aqui, velho Isso tá aqui, ó Ah, eu escorrego junto Valeu, salvou aqui, meu co Olha essa recompensa aqui agora Esqui, esqui Nossa, tem um Max Zemo aqui pra quando precisar Morre Morre, morre, ó Oh my God Meu escuro tá quase quebrado Ah, eu ganhei o slot de perk, né O que que eu vou pegar? Cherry Ah, vou pegar, sabe? Ué Ganhei o slot de perk o caralho O que que ele me deu aquele slot de perk E não deixa eu pegar um perk? Vai ver o Ted, mano Vai pra onde, Akash? Sai, volta pro mesmo lugar Ah, cara Que bugado a animação Oh yeah, Brutus, bora Eu vou tomar no cu, tô vendo Nossa Mas o que faz é muito AP contra o Brutus Morreu já? Morreu já Que trechinho nele, morreu Ué, caixa foi embora, véi WTF Ah não, tá aqui, ó Tem outro spawn de caixa Achei que era único também Aqui no corredor Cara, eu tô escorregando pra caralho Dali, volta, volta Na esquerda ali agora Volta e vai pra esquerda Fica aqui que eu vou tentar Spamar mais do que pare Tem que dar meus headshots Eu vou ficar aqui um pouco Nossa, mas eu tô muito abortado, véi Eu morri pra explosão Eu fiquei vermelho, cusado Ai, ai Nossa, assim, speedcola e o que fire pra recarregar Ó, tem stack kill ali, ó Ai, acabou Nossa, mas eu tô tomando dano aqui ainda Nossa, eu tô escorregando pra caralho Peguei o Hellsuit River, como que lança? No B.O.A.2, como que é? Será que é no 4? Aperto o 4 Nada a ver 3, 2, 1 2 puxa o escudo É Ai, pra mim é EG Eita, eu peguei aquela light Acho que é do Origins MG 08 Peguei Sleekry Fire também Ai, sim Ai, fiz dois desafios já Fica punch, ela ficou OP, zona Só falta um pra mim KVK 99M Mas WTF é isso? Ai, nossa, muito dog, véi Tá mesmo É, do que fire é muito OP Olha, ele tá atirando com uma cadência, tipo, nervosa Sim Sem pecar punch ainda, faz pra gente ver Max É, mano Aí é o round 20 Finalizar ele, né? Tem que finalizar Vai, vai, vai Nesse round eu vou conseguir o desafio Então, finalizar Aqui, vamos camperar aqui Já vou me despedir, então Muito obrigado a vocês que viram o vídeo até aqui É nóis Conto com a participação de vocês nos vídeos de Custom Zombies E o compartilhamento Vamos mandar pra pelo menos um amigo Pra ajudar o alcance do canal a aumentar É nóis Vamos bater a nossa meta de 400 likes Quero ver nervoso 400 likes pela primeira vez em Custom Zombies Um abração a todos Vamos aqui só jogar agora E fingir que não estamos gravando o vídeo aqui na naturalidade A partir desse momento Eita porra, valeu Valeu, falou Até mais Só spamar Quanto custa outfit E aí, calma, beleza? 15 logo nessa porra 15 mil doll Agora não vou deixar a filha da puta Chegar perto não E aí, calma, beleza? E aí, calma, beleza? Nossa senhora, tô muito longe. Ué? O jogo me vulgou? Tá dentro da parede. Tá porque a gente falou do round 20. Meu Deus. Então é isso, gente. Sem desafio. Ah, tá aqui. Sem desafio completo no round 20, mas é nóis, então. Valeu, gurizada. Falou!